E vamos trazer uma informação agora, repercutindo a verdade, né, o Jornal Record de Portugal traz a informação hoje que Jorge Jesus quer voltar ao Brasil. Já há conversas com o Atlético Mineiro. Coloca depois, treinador não está feliz no Fenerbahçe e pode regressar em 2023. Fomos apurar, logicamente, essa informação na diretoria do Atlético e a informação que a Itatiai obteve era a que a gente já esperava, né. Não teve, por enquanto, recentemente, nenhum contato com o Jorge Jesus. O Atlético trabalha, inicialmente, para a manutenção do Cuca para 2023, mas o próprio Ricardo Guimarães, né, um dos quatro erzes, esteve aqui essa semana na Itatiai e disse que, lógico, isso vai depender do restante da temporada, porque os números atuais do Cuca são ruins. Agora, por outro lado, o Jorge Jesus tem um problema, Alexandre Simões, de uma comissão técnica enorme e a gente falou isso no início desse ano, quando o Galo trouxe o Turco e o nome do Jesus estava, inclusive, em primeiro da lista. E agora as coisas, pelo que a gente apurou, não mudaram em relação a isso. Então, o Fenerbahçe da Turquia levou o Jesus e o homem já está insatisfeito por lá, Simões. O Jorge Jesus queria trazer, era mais nove com ele, não era isso? É, ele trabalha com muita gente. Treinador de goleiro, dois preparadores físicos, auxiliar, psicólogo... O Cláudio, sabe o que acontece? É inegável o que o Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019. Marcou história no futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma. Mas o Jorge Jesus, ele está vivendo um processo que é muito complicado no futebol, que é virar personagem. E ele está se transformando em personagem, sabe? E isso é muito complicado. Acho, sim, um bom treinador, tá? Mas, no início do ano, ele não se adequou às necessidades do Atlético. Por essa questão também, também pela financeira e porque enrolou demais também para dar resposta, né? É reunião, não posso reunir, tem um conto de família, tem... Então, quer dizer, eu acho que não seria o nome ideal para esse momento que o Atlético vai viver. Eu acho que o momento que o Atlético vai viver em 2023 é muito diferente do que ele viveu em 2021 e até em 2022. Eu acho que é muito mais um processo de reerguer, de confiança do que de qualquer outra coisa. E não vejo o Jorge Jesus muito com esse perfil, principalmente por isso que eu disse. Ele está se transformando num personagem. É, e aí com quem eu conversei no Atlético, as pessoas que eu conversava agora pela manhã, Romano e amigos, ele acabou de ir para o Fenebates, levou essa turma toda. Agora já está insatisfeito? Ele foi no meio do ano. Então, faz muito pouco tempo que ele está lá. Então, também não dá para pensar em planejamento, né? Em relação a isso, o Atlético quer algo um pouco mais perene, uma situação aí com o treinador garantido. Então, a ideia inicial é a permanência do Cuca. Logicamente, ele precisa mexer o doce, como ele disse, e melhorar o Atlético, que joga, Romano, na próxima quarta-feira contra o Palmeiras. Jogo no Mineirão, às 9h45. Tchau, tchau.